O espaço de indústria 4.0 busca mostrar para o público, para os empreendedores, para os empresários, as tecnologias, os pilares da tecnologia da indústria 4.0. A indústria 4.0 é formada por diversas tecnologias, por exemplo, robôs autônomos, Big Data, que são trabalhar com um grande volume de dados, computação em nuvem, cibersegurança, que é a segurança na internet, na segurança da informação, e realidade aumentada. Todas elas vão trazer um benefício de ganho de produtividade para a empresa, melhoria da qualidade, e também essas tecnologias possibilitam, não só para empresários de indústria, como também aquele que quer montar uma empresa de serviços, para prestar serviços nestas tecnologias para médias e grandes empresas. A gente tem uma parceria muito forte no stand, no nosso espaço, com o Senai. Ele traz e apresenta essas tecnologias e também ele orienta para a formação profissional de quem quiser entrar nesse mundo da indústria 4.0. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto